Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Sentindo carona, caminhando a cor, sempre pra Santo Amé Muito louco, louco, melo, muito louco Muito louco, louco, melo, muito louco O meu tempo morreu, O meu tempo morreu, Mas eu não sou daqui, sou de outro prazer Mostro de cogumel Mas sou daqui, sou de outro prazer